Então galera, eu vou mostrar hoje pra vocês aqui Uma runa que eu usei com o Jace É uma runa que tipo Cara, se você for usar essa runa aqui Com o Jace, com o Cometa Arcana, a inspiração Você tem que jogar recuado, sabe? Então, essa é a dica Você tem que jogar recuado Vai tentando um pouco o cara com o seu Q Certo? Com o seu Q Ou você pode dar o E, Q, certo? Pra acertar o cara, né? Então, quanto mais tempo dura a teamfight Mais forte você fica, entendeu? Mas é interessante você porque é o cara E quando o seu Django estiver chegando Estiver perto Não muito perto, mas está chegando perto Você já vai pra cima do adversário Entendeu? Cara, isso é muito bom, entendeu? E eu vou mostrar uma teamfight pra vocês Que, cara, a teamfight estava ganha, tá ligado? A gente ia ganhar a partida Teve, cara, o nosso time Teve o AD Carry e o Midlaner, né? Que ficou fedado, tá ligado? Então, a gente tinha dois champs, assim, que... Que estava forte Mas os caras não soube se jogar sincronia, sabe? O nosso erro foi Não destruir torre Então, a gente acabou destruindo algumas torres Mas faltou destruir mais torres Não defender torre Então, eu vou mostrar uma partida aí pra vocês É legal estar Analisando a gameplay Junto com vocês Pra gente ver os erros e tal E quem sabe você não se identifique aí com os erros que aconteceu na partida Pra gente... Tá analisando, né? E vai ser legal, né? Eu usei essa build do Jayce Saca? Eu comecei primeiro com a Muramana Muramana Eu acho bem interessante esse item O segundo item Eu acabei fazendo Esse item aqui, ó Vou mostrar pra vocês Eu fechei o item Corta Cura, né? Do Jayce, né? Que é esse item aqui Que ia ser respada Que meu Punk, né? Então, eu acho que é errado, sabe? Eu acho que só de você fazer Aquele item Que é baratinho Que é 800 de moedas De Corta Cura Já tá bom Aí depois você fecha Um outro item místico, tá ligado? Então, você pode fechar o Eclipse com o Jayce Ou o Dractar Eu fiz o Dractar Mas eu acho que era melhor eu ter feito O Eclipse com o Jayce, sabe? O Eclipse é bem melhor pro Jayce Né? Então, acho que esse foi o meu erro na build Só foi esse erro, sabe? Então, eu fechei primeiro esse Depois o Dractar Aí depois eu fechei O Anjo Guardião Aí depois eu fechei o Anjo Guardião E depois eu fechei O... A Mandíbula, né? Que tem uma resistência mágica e tal Né? Cara Olha só a Vayne, cara A Vayne fez 27 kills, cara Você entendeu? 27 kills O Yasu fez 18 Sabe? Eu achei o Yasu Um pouco o Troll, sabe? Eu não sei, parece que ele não tava com o espírito de ganhar Não sei, sabe? Então É... Ele ajudou poucas vezes na botside Não me ajudou no topo Então Tudo bem que ele não tenha ajudado Mas Sei lá, cara Eu acho que quando o time joga Em equipe, né? Joga junto Um ajudando o outro É bem melhor, sabe? Mas o pior de todos Foi o Django E foi o suporte, né? Que foi a Yumi Então A Yumi Ela até deu bastante assistência e tal Mas Ela não soube Guardar corretamente, sabe? Então Eu vou ensinar pra vocês Aonde vocês devem Colocar as guards e tal Né? Porque muita gente comete esses erros Né? O suporte tem esse papel Muito importante Né? Pra guardar Né? Então Vamos Vamos Isso aqui, né? Mas eu acho que o pior de todos Foi o Malfit Né? Então Eu vou mostrar pra vocês Tá? Vou pausar aqui Começou Certo? Eu vou pular pra frente Vou colocar as partes importantes Aí das teamfights Que aconteceram Né? Então Nesse momento aqui Né? Então Vamos ver Essa parte, né? Que Ó A Seraphane Deixou lenta A Vayne Ó Soltou flecha Acho que vai morrer A Vayne Vai morrer, ó Parece que faltou cura Da Yumi Sei lá Tipo Eles já começaram mal Na bot side Né? Cara Eu comecei super bem Mano No topo Sabe? Tipo Eu tava Mesmo Cara Eu joguei bem Sabe? Cara Eu percebi que o O Jason Ele é um campeão Que Que ele é counter Não Ele é counter Na verdade O Sion Tá ligado? Então Teve um momento Que eu empurrei Quando ele solta Essa habilidade Que ainda faz uma marca No chão O Jason Quando ele empurra Ele corta Eu não sabia disso Eu pensava que a bot side Foi melhor Mas pelo visto Eles começaram mal Né? Quando a Yumi A Yumi tem que ajudar Na cura Eu sabia O Modern Kaiser Foi em jungle Né? Agora tá fazendo Aranguejo Né? Cara Eu já fui Olha só Malfit Sofrendo Django Cara Mano É horrível Ir com Malfit Django Tá ligado? Eu já fui Com Malfit Django Cara É muito Rory Mano É Olha só Como o cara Sofre Pra fazer Tá ligado? Então Gente Não pega Malfit Pra ir Django Cara Não pega Não pega Cê não deu? O cara O chip é muito ruim Cê não deu? Olha lá O Modern Kaiser Tá fazendo Aranga Cara E o Yasuo Nem avisa Que o cara Tá fazendo Aranga Tá ligado? O Yasuo Não colocou Arde Aqui Nessa Região Ou nessa Tá ligado? Então Tipo O cara Deve Ajudar Tá ligado? Não E o Yasuo Tá sofrendo Olha o Yasuo Cara Essa partida Ele foi bem Até Né? Se esquivou Então Nossa Soltou o Flash Não conseguiu Matar O Ryze Mano Deixa eu ver Ah ele conseguiu Ah ele conseguiu Acabou matando o Ryze Deixa eu ver Se matou o Ryze Ah Matou Matou o Ryze Caraca Ryze Tá de teleport Mano Deixa eu ver Ó A gente foi super bem Matamos o Sion Tá ligado? Vou até voltar aqui Pra vocês verem Deixa eu ver Ó Ele tá Mudando Essa parte Então Ó Essa parte aqui Quando a gente Tá jogando no Red Aqui no topo Essa região É muito importante Pra soltar o Ward Tá ligado? Essa região aqui Eu vi que o Malfix Tava ali Pá Né? Empurrei ele Né? E aí o Malfix Deixou lento E a gente foi pra cima Tá ligado? Do mid Pronto Matou Entendeu? Então Cara Eu joguei super bem Nessa Team Fight Mano Eu Eu melhorei bastante Ó Olha só cara Tem uma Ward aqui Do time adversário E parece que eles Elas não colocaram o Ward Mano Aqui na BOTSIDE Mano Tá ligado? Tipo Eu Eu lembro que eu vi Ó Tá fazendo o segundo Aronguejo Tá ligado? Enquanto O Malfix Tá ligado Então Mano Não aconselho Fazer Malfix Diango Cara Muito A gente perdeu Realmente Perdeu Por causa Do Malfix Tá ligado? Tipo Por falta De um Diango Tá ligado? Falta De um Diango É horrível Não ter Diango Tá ligado? Não tinha A Monderkai Só tá ali De ouro Olha só Uma região Importante Pra colocar Ward Tá ligado? Essa região É a Perde de todas Pra colocar Ward Essa aqui Nessa região Do Rio É muito importante Colocar Ward Tá ligado? Essa região Interessante Colocar uma Ward Pra mim Pro Top Laner Ir Tá ligado? Se teleportar O Sion Meteu Ele Soltou Ult Tá ligado? Então O Sion Veio pra cima Embaixo da Torre Olha só Que eu fiz Mano Empurrei Ele Olha Ele morreu Olha Ele morreu Olha lá Morreu Tá ligado? Ele soltou Flash Porque ele Sabe que vai O bicho dele Vai vir A tadinha Aí eu fui Aqui atrás Soltei meu speed Fugui Tá ligado? Então mano Muito suave De se jogar Quando você sai Bem suave Cara Pra jogar Junto com a Yomi É difícil Eu já tive Essa experiência Tá ligado? Mano Tipo Eu não sei Eu não gosto De jogar junto Com a Yomi Tá ligado? Após é que tem gente Que joga bem Com a Yomi E tal Mas Eu não sei Cara Eu acho Que a Yomi Eu percebi Que a Yomi Ela é late game Cara Tá ligado? Tipo É Ela no começo Do team fight É horrível Tá ligado? Pra jogar junto Você entendeu? Então É quando A partida Tá ficando Mais longa Ela fica melhor Né? A Yomi Essa parte A gente foi tranquilo Tá ligado? Eu Deixa eu ver aqui Ah é Eu acabei morrendo O Trynda O Trynda Mary Ele foca muito Eu mano Quando eu tô de Jace Tá? Então Ele é muito chato O Trynda Tá ligado? Trynda Mary É Então A gente acabou Deixa eu ver A gente acabou Ganhando Né? O Drag Né? Aham Então Cara Se o Malphite Tivesse de Ultimate Eu pegava esse cara Cara Não precisava Dessa demora Tanta E eu acho Que eu não vi Uma Ultimate Do Malphite Cara Sei lá Tipo Eu acho Que o cara Nenhum Sabe O ultimo Do Malphite Sei lá Foi uma Foi uma Teamfight Sendo bem interessante Essa aqui Vou passar pra frente Né? Então Ela Soltou o Ultimate No momento certo A Yumi Mas mano O cara Fica tipo Invencível Tá ligado Mano O O Trynda Mary Velho É muito Broken Isso Cara É muito Olha o Malphite Demora Pra ter ajudado A Vayner Então Sei lá Deixa eu ver Se ele soltou Ultimate O Malphite Não é Aqui Ó Elas estavam Aqui Né? Né? Essa paralisia Que faz Nesse momento Nesse momento Que o Nesse momento Quando O O O Trynda Mary Ele vai Tá Que você sabe Que ele vai soltar Ultimate Mano Se ele soltar Ultimate Já solta Flash Soltar Flash Campeões Campeões Que paralisam O Campeão Campeões Que paralisam O adversário Ajuda muito Cara Entendeu? Não tinha Na botside Não tinha isso Tá ligado? Então Mano Pra mim Tava super suave Teve momentos Que eu queria ajudar É Que eu queria Descer Na 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 botside Né? Só que Ela colocou Nos momentos Nos pontos Que não deve Colocar E essa região É muito ruim É a pior De todas Olha o Trynda Vai atirar É muito ruim Essa região Cara Entendeu? Então O time deles Tava jogando Equado Entendeu? Vamos ver O que vai acontecer Essa parte Olha lá Morreu Ela conseguiu matar A Vayne Até que joga Bem a Vayne Cara Olha lá Cadê a Yu Me ajudando Tá vendo? Então Cara Ela é um lixo Assim Pra jogar Junto Cara Entendeu? Então É Foi um erro Estratégico Nele Sabe Se tem um champ Que é o Tryndamere Mano Pra que jogar Avançado E ainda Com uma Yumi Junto Ainda Tá ligado? Deixa eu ver aqui Olha Essa parte A gente foi Né? Essa parte Foi suave O Ryze Eu jogo super mal A gente jogando Aqui Eu não vi Um potencial No Ryze Acho que eu tenho Que dar um mint Nele aqui De longe Até leva Um dano Na torre Que não era Pra ter levado Esse doido Exit da torre Foi um erro Meu Mas foi suave Meu cabelo Morrendo Né? Essa parte Aqui O Yasuo Reclamou Que não era Pra ele ter Matado Tá? É bom Até rever Isso aqui Ó Olha Ele soltou Ultimate Ele não ia Matar o cara Tá ligado? Tipo Não faz sentido Mano Ó Se ele tivesse Matado o cara No Ultimate Quer ver? Ó Ó Ele deu um zit Ele soltou Ignite Ah Ele soltou Ignite Ó lá Ah Entendi Por isso Que ele Reclamou É Acontece Acontece Tá ligado Por isso Que ele ia Acabar morrendo Ali Ó Ele até Parou Pra reclamar Mas acontece Tipo Faz parte Arise Ali Ó O 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 muito importante na teamfight né, cadê, olha só esse malfit cara, tá ligado olha o Yasuo cadê o Ignite, ah beleza, matou a Yumi matou né, ela passou o Yasuo ah lá, a gente até foi bem comigo da teamfight o Sion ali, deixa eu ver ó, eu dei um hit, pá ó, viu como podia ser counter do Sion ele foi soltar a habilidade dele, eu empurrei e já era acho que essa parte é o mal ó lá, eu dei um hit, né, flechei, flechei lento ele flechou também, ah, não consegui não caraca, mano, não consegui, mas de boa mano, tava super suave na top ó, olha só como esse cara é louco esse, esse malfit, tá ligado, o cara quer fazer drags e quem mal matou um champion de meu adversário, tá ligado então, não faz sentido, velho ah, fez certinho, olha só ela jogando super bem, cara a Seraphane soltou ultimate no momento, ó cara, mano, foi pro pau, cara, mó assustão o Yasuo, soltou escuto no momento errado ó, a barreira acho que ela morre aqui, essa mina acabou, eu morri, acabei matando aí fugiu o Triga vai acontecer mais coisa aqui, vamos ver vou mostrar umas fotos eu acho que é quando eu distraio torre, braga, sei lá deixa eu ver aqui essa parte, eu quis fazer drag, né, porque os caras estavam lá na base e tal e o time moscando aqui na torre, tá ligado os caras, tipo, simplesmente esqueceu do drag, mano então, ó, o Ryzen foi lá atrapalhar e tal cara, nem precisava que soltou ultimate, cara nesse momento, tá ligado o Yasuo foi muito afobado tá ligado ó lá, roubou a equipe vermelha, tá ligado a equipe vermelha, time adversário equipe azul ó, o Saiu é muito chato, Saiu nessa parte, cara tipo, o cara morre e renasce então, você vê que foi uma partida assim, que tipo teve muitos erros, né ó vou passar mais pra frente aqui ó, o Mother Kaise foi muito bem olha o Yasuo, cara cadê a ultimate non-fit então, você vê que o nosso time, cara tinha tudo pra ganhar, tá ligado a ultimate troll aí do Saiu vai matar aqui, viu matou olha lá, matou o Monfit ele vai matar ainda a The Carry olha a demora do Yasuo, cara quer ver o Yasuo morrer? olha lá, o Yasuo morrendo, ó ai, conseguiu conseguiu pra fazer drag, tá ligado então, mano é um erro assim, fatal, tá ligado eu até teleportei, pra ajudar ó, eu até eu tinha olhado que tinha dois aqui até saí fora, dei um leash, de longe né o Mother Kaise já foi lá no meio, tá ligado a Seraphane Foucou Eu né, então, cara sem chance, né olha só o que, agora que o Yasuo foi participar, tá ligado a gente sofrendo lá e tal olha só esse ultime, esse fracão do Yasuo no momento errado tá ligado olha isso, mano pra vocês entenderem, tipo, ridículo o Yasuo foi ridículo nessa parte por isso que eu falei que ele era muito mongol, mano então o cara, tipo, dormia na gente faz, tá ligado tipo, a gente lá no drag e tal o cara tava dormindo na linda deixa eu ver aqui, passar pra frente a partida foi demorada, galera durou mais ou menos durou cinquenta e um minuto a partida quase uma hora, tá ligado então você vê como foi aí uma partida que foi bem demorada quase uma hora de partida tem partida que acontece assim mesmo, tá ligado essa partida deixa eu ver esse momento aqui lá foi suave, ficou tão de boa era pra mim ter focado pro Trynda tá ligado, ele flechou, vazou então... o Trynda foi muito bom, cara foi muito bom, cara olha o Yasu morrendo olha lá te dou o Yasu morrendo, ó olha lá ai, morreu então, cara uns erros assim pro Yasu que eu não entendo, cara tipo... eu vejo muito Yasu, cara ai, quando o cara morre não mostra, né tem que esperar ele nascer ó, fui lá, dei um martelo olha essa, mano olha a vida do cara, mano então, mano, eu tenho esses erros, tá ligado tipo... do... da Widow do Jace, mano tem que tomar muito cuidado nessa parte do E o Yasu não consegue chegar nos caras, tá ligado tipo... Zago eu acho que se nós tivéssemos matado eles nesse momento a gente teria ganhado, né os dois aqui, esses dois Muderkai e o Ryze se a gente tivesse matado nesse momento o Yasu ali tá ganhando um beijo ah, tá ah, ele Zuhuna certa, mano o... o Malphite eles Zuhuna certa, cara eu acho que o problema mesmo é porque o Malphite não serve pra Django, cara eu já fui e ele dá muito dano nos Mob Django ó, o Yasu morre ainda nossa foi massacrado assim, galera então, essa parte aqui eles não conseguem fazer o... que eles não conseguem fazer o banco, tá ligado olha a Vayne, cara tipo, eu não entendi nada essa parte da Vayne, tá ligado o cara com pouca vida ali ela não foi pra cima do cara tá ligado ela errou... sei lá, ela errou o... o ponto certo o Muderkai tentando ali, né eles tentam fazer o... essa parte é bem interessante eles tentando fazer o Baron, né mas eles não vão conseguir que eu lembro que eles não conseguem então, vamos ver aí ah lá, não consegue, tá vendo é lá, quase que ele... ele vai morrer, ó morreu cara, o Jayce, mano, ele é muito bom farmando minions, tá ligado? tipo, no começo assim, ele é ruim pra farmar minions mas depois quando ele fecha alguns itens uns... pelo menos uns dois itens uns dois itens ele já começa... ó, ele mata muito rápido, tá ligado? e ele tem dano em área, tá ligado? então, tipo é muito bom, cara entendeu? ele pra defender as torres o Jayce é bom tem que tomar cuidado quando tem dois do time adversário né, na... pra querer destruir sua torre principalmente quando tem uma serafone pra ultimit dela, né ó, outro erro do Malphite Malphite é muito afobado, cara ó, o time tentando fazer baron tá ligado? então... é um erro eu já tinha olhado de longe, mano isso aí vai dar merda eu já tinha olhado essa ultimit foi legal do Malphite tipo... esse momento ele acertou o Yasuo ali, ó o que... ó... é só... não solto ultimit o Yasuo é... mano vaza, vaza, vaza o cara vai atrás aí então foi suave olha lá olha só como foi o momento errado tá ligado? cara isso foi em... deixa eu ver em 30 minutos partida, certo? a galera tá level 13 level 14 nessa faixa level 14 então não é o momento pra fazer, eh... baron tá ligado? ahm... o Yasuo tipo... era pra tá lá pra fazer baron, tá? porque ele é muito bom pra fazer baron o Yasuo tem... tem um speed a lá mas... vixi... ahm... olha só esse ultimate totalmente errado da Yumi, cara esse momento ia ser perfeito pro ultimate da Yumi, tá ligado? então quando o pessoal tá... tá mais junto, assim mais perto é perfeito, cara tá ligado? então... né... essa parte foi um erro meu eu demorei pra chegar tá ligado? eu tava sem teleport eu tava sem teleport e tal foi um erro meu vou... colocar mais pra frente aqui esse erro foi um erro tosco meu, mano contra o Sion né... o cara deu um dano fortíssimo, né? cara, deixa eu ver pro build que o Sion tava usando, né? nossa, ele tava de... dractar, cara então... ó... esse momento ia ser perfeito até tentei ir lá acho que eu morro aqui quer ver eu morrer? deixa eu ver tá... não morri eu joguei recuado tá... essa parte eu fiz certinho eu recuei até porque quando tem dois você tem que recuar mesmo que seja a Seraphane tem que recuar vai ter um ultimate muito privado né... jogou muito bem esses dois percebe que eles vivem junto, ó o Trinda e a Seraphane né... o Malfit tenta... essa parte eu errei, tá ligado? tipo... é... eu até... soltei martela mas... eu vi o cara que ele morreu eu olhei assim, mano eu olhei o Malfit e falei mano, eu vou tentar ajudar, tá ligado? então... eu acho que se eu tivesse ter avançado no momento que a Vayne foi junto talvez ia dar bom pra gente saca? mas... cara... é um jogo que tem... tem que ter muita sincronia, tá ligado? então... se eu tivesse mais perto do Malfit e ele tivesse soltado a ultimate ia ser... então... cara... toda estratégia de jogo, né? eu olhando esse... o Malfit jogando cara... o cara não é experiência de Malfit, tá ligado? o cara não tem experiência de Malfit eu já joguei umas partidas de Malfit, pá... da hora, mano ó... deixa eu ver aqui ó... essa parte eu errei, tá ligado? essa parte foi interessante mostrar pra vocês, mano quer ver, ó... eu tava com pouca vida eu tava fugindo do Tringa, tá ligado? troquei pro canhão o cara flechou consegui fugir certo? era pra não continuar fugindo ou... eu trocava por martelo e eu empurrava ele certo? não sei se o meu... não sei se na parte de empurrar o cara tava no cold down não sei sabe? mas... nessa ocasião, cara se eu tivesse pulado empurrado ele ia ser perfeito mas era muito arriscado porque a minha... era muito arriscado justamente porque a minha vida tava pouca certo? então eu realmente tinha que fugir mesmo né? o Malfit vem dessa situação não soltou ultimente pra me ajudar, tá ligado? então era o momento perfeito, cara era o momento perfeito você vê, ó... esse momento aqui era pra soltar o boot no Tringa, tá ligado? pô, mano o cara tá... fugindo ali, pô não vou botar pra ajudar, né? então você vê que... você vê, ó... o... o Tringa tentou soltar o... a esquiva dele pra fugir o Yasuo fez certinho o Yasuo fez muito bem o Yasuo fez muito bem nessa parte aqui me avisando que não... não... não se deve avançar justamente porque o time é... adversário tá... perto de nascer, tá ligado? é muito arriscado a gente fazer... é... ir pra cima até mesmo porque esse cara é um tanque então ele demora pra morrer então... essa parte eu fiz errado né... mas eu consegui fugir né... aí eu peguei e meti o... fugir ali, pah então... o Malfit doido, doido, doido de pedra, tá ligado? acho que ele soltou... mano, ele soltou ultimate na pedra não, você viu isso que ele fez, mano? olha isso aqui, cara mano, pra vocês verem mano, tem muito troll, cara no... quer ver, ó... vou mostrar pra vocês o Malfit soltou ultimate ele pensou que ia... acho que ele tava testando o champion, tá ligado? no Malfit ele soltou... ele tipo... desperdiçou ultimate, cara pensando que ia... atravessar esse negocinho quer ver, ó... vou mostrar aqui, ó... vou fugir, pá... ó, o Malfit aqui, ó... ó... ele vai soltar ultimate, ó... olha lá, ó... quer ver? olha lá, soltou ultimate, ó... tá ligado? tipo, o cara... foi muito troll, mano tá ligado? mano, um bronze tem muito troll mesmo um... no mal, cara olha só isso aqui, olha isso aqui ah, morreu, peraí morreu, ó... pronto o Malfit foi muito louco, mano tá ligado? acho que, tipo... literalmente... fez a gente perder, tá ligado? olha esse momento lindo pro Malfit soltar ultimate, né? tá ligado? soltar um ultimate tentar roubar o... o... o drag, tá ligado? pô, mano soltar um ultimate ali tenta roubar o drag, tá ligado? soltar o... o smite no momento certo ali já era fazer o cálculo ali quanto que o adversário tá dando de dano a sua... a sua ultimate já vai dar um dano extra pra... 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 pra pegar o drag, tá ligado? então foi uma partida assim que tipo... mano... foi muito ruim, cara deixa eu ver... vou colocar mais problema deixa eu ver aqui essa parte eu fiz super raro fiz super raro acontece muito isso com muita gente tá, então quem tá iniciando aí que não joga muito tempo acontece muito isso então eu tava aqui na bot na bot side e tal cruzando os minions pra... ai o saio soltou o ult né? ultimate dele assusta mesmo tá ligado? nessa parte eu tava numa team fight ali contra o Ryze né? e aí eu soltei o... ah, tá eu fugi entendi é... ah, então deu bom então cara pensei que foi o que eu fiz errado olha só eu consegui fugir mano pra você ver né? deu bom pra mim né? realmente era pra eu ter feito isso mesmo ter soltado flash pra cá não dava pra eu atravessar a parede porque eu tava nessa região aqui ó não tem como começar por ali certo? então essa região não tem como ir então fiz certo mesmo colocar aqui né? uma team fight que não deveria fazer e a Vayne teve sorte cara ela conseguiu matar na sorte aí o... 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 cadê a cura da Yumi? tá ligado? é bizarro isso cara tá ligado? era pra ter curado faz tempo ela foi curar naquele momento aí ó tá ligado? ela... ela curou a Vayne se... depois que ela morreu tá ligado? é bizarro ó o Malfint troll não tirou fazendo a torre aqui ó nada a ver cara é bizarro é bizarro esse Malfint cara vou colocar mais pra cá pode ver a team fight o Yasu foi bem o Yasu... mano olha o Yasu onde tá aí a gente perde tá ligado? aí perdemos né? o Yasu foi muito troll tá ligado? olha isso querendo fazer drag ó bizarro tá ligado? cara gente perdemos a partida mas foi assim joga com algum amigo tá ligado? se você tiver um amigo jungle vai ser um perfeito tá ligado? engraçado que não terminou a partida tá ligado? a Vayne salvou ainda ali o Yasu tentando fazer e vai perder ainda quer ver? olha lá o Muderkai esperou no momento certo pronto já era ganhou ah conseguiu ainda o Yasu mano caraca já conseguiu ainda é o Muderkai emboscou bom isso já é um erro já era pra ter votado base tinha que ter alguém limpando né? essa parte foi certinho fui limpar o erro deles cara foi isso aqui ó não ter limpado isso aqui tá ligado? então o erro do time foi esquecer essa região aqui dentro do mid laner não era pro Yasu ter avançado era pra ter limpado ali então mano olha o Yasu cara olha o Yasu e um top laner tá ligado? então o Yasu cara ele quer destruir torre tá ligado? mas esquece da laner dele o Malphite não é tão bom assim aqui pra Minus até é bonzinho e tal mas essa parte aqui ali olha morreu o Yasu viu? é ridículo isso mano o Yasu ir sozinho ali tá ligado? o cara não tinha nem apesar que tinha uma ward aqui né? mas mesmo assim né? o adversário pode vir por aqui né? então é muito perigoso mesmo tá ligado? principalmente com o ultimate do Sion cara que é muito papelona então complica mesmo olha o Malphite deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui ó esse momento era pra mim ter flechado tá ligado? era pra mim ter flechado ele deu um dano terrível cara na gente deu um dano terrível então o cara é tipo um missile o bagulho tá ligado? é tipo um missile o cara vai mirando, mirando parece que o negócio não vai mas ele vai perdendo então foi isso essa foi a teamfight que eu vou mostrar pra vocês né? e é nois galera valeu!